Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi sumido, churracão, pagode Conheço do rap na track na sessão Ele sempre vai fazer o freestyle tranquilão Então parceiro, vê se entende, é tranquilão mesmo Porque eu te bato e você sai inconsciente Assim que eu faço teu fudido Eu venho aqui inconsciente, mano, tua rima tá sem sentido Eu te falo, meu parça, na moral Te mando daqui pro inferno Sentido é vetorial e você nunca pega essa para e pensa Hip hop, aqui é vetor, propagando tua doença Meu parça, aqui é agora, sente na pele Estou na epidemia, bato, cê na epiderme E aí, como é que fica teu babaca? Tá vendo que na minha frente, mano, o do rap só empaca Bata ele, bata ele, bata ele Ah, é tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Falou que me conhece, é meu fã, cipa vai fazer um dab Eu não te conheço, cipa é um apolo da Deep Web Eu vou quebrar na disciplina E agora pra você eu vou dar logo aula de rima Tô sempre tranquilão, rimando eu sou eficaz E você é insuficiente de vir tirar minha paz Aê, meu parceiro, eu vim aqui te quebrar E até pra minha rima você quer gesticular? Parceiro, eu tô aqui pela cultura Gesticula e aceita, mas pelo menos mantenha sua postura É isso que nós faz, aqui eu não mando mal Falou de vetorial, te quebro na vertical Porque isso daqui é o estilo mais a degrau Faço sua cara de shape e ainda mando varial Paralho para as rimas de Snormax Do Rap 1x0 do Rap, vai quem vai, moleque doido Na moral, joga a mão pro alto aê É só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha, na aldeia É só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha, na aldeia Ei, acho que você entendeu que na rima parceiro do rap não é rima feia Você é chinês, é da Corea do Norte Só que você não manda e só que é aldeia Pô, cê tá entendendo que eu faço freestyle, eu vou articular Cê tá querendo deixar todo mundo lá no seu país preso Eu quero é só libertar Porque o pensamento aqui tá preso E as ideias sempre que consome Quero liberar todos os meninos Pra nós salvar o nosso país da fome Pô, isso que eu faço, meu truta Eu tô sempre aqui partindo pra luta Tô fazendo rima, você não tá entendendo Que essa vida é minha disputa Você tá fazendo o seu freestyle Pode pôr que você é criativo Você é japonês de natureza Já eu japonês por outro motivo Ai, moleque! Veja o parceiro que você vem aqui fazendo freestyle que tu só se esconde Você quer me quebrar na vertical fazendo o meu rap Eu cresço novos horizontes Então, pega essa, tio! Tá vendo, mano, que aqui tu se engana Mostrando pra você que esse aqui é o otário Que eu venho aqui pra afogar na lama Você quer tirar os cara da fome? Tu some, meu parça, é aqui, Makisama Então, meu parça, não é réu da fome Esse otário só vai pra roda fama Mano, pela tua boca, parceiro Você quer o hype, só quer ter do like Só que eu te mato aqui, meu maninho Porque eu te mando aqui na punchline Eu sou chinês, Coreia do Norte Meu parça, não é sério Que poesia Você errou até na geografia Mas que japonês não confunde etnia Terceiro! 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 Do rap Só pra relembrar, é tipo assim, ó Ei, ei Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem R.I.P.E. 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 Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem R.I.P.E. 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 Falei de japonês e vou desenvolvendo Aí em geral puxou o papo Até de pinto pequeno Eu sou diferente, cidade alerta Japones são vocês Olho fechado E eu tô com a minha mente aberta Só que eu venho Fazer que dos fregueses Cidade alerta Vários MCs saindo com as mina de 13 E aí Como é que fica? Como te pago? Matar de rato É só pra comer esses Fazer o que, parceiro? Não entendeu a solução Isso daí é tudo culpa Dessa nova geração Pô É isso que nós faz o articular Só que eu tô nessa nova E eu cheguei pra mudar Pera um pouco, geração Tu extrapola No momento, geração Que a Coca-Cola Tá faltando sentimentos Então Como é que vem? Eu tô na bola Pra vendo que o conhecimento Aqui sempre se exala Sentimento até tem O papo é escroto Tá faltando é postura Pra não julgar E ajudar os erros dos outros Pô É isso que cê faz Não vale a pena Essas fitas aí Não tá passando Não dá pena Mas se não tenho postura A galera repara Pra você estenda a mão E tu só cospe na minha cara Pera um pouco E sabe a bola Você vem aqui Rima meu mano Não vou cuspir na sua cara Porque aqui eu não tô louco Vou cuspir realidade E ainda vou achar pouco Porra É isso que nós faz o meu irmão Pra você eu faço rima E ainda estenda a mão Tem cuspir realidade Nessa aí você se envergonha Tô vendo aqui Que na aqui você só sonha Tá vendo o somestre de cerimônia Não aceita a realidade E você se entorpece de maconha Palmas pra essa batalha Palmas pra cima A gente do rap Snormax Palmas pro do rap É família A gente tem que morrer 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 A gente tem que morrer